Receitinha de hoje, top demais, uma sobremesa no copinho plástico, no copo de vidro, onde você quiser, de maracujá, é só batendo no liquidificador, misturar um granuladinho ali e tá pronto, não, econômica, olha, ingredientes baratos, só faça, então fique nesse vídeo e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e a receita de hoje, pessoal, é top, é uma sobremesa mais fácil do mundo, aquela que usa até no copo plástico, porque é muito simples, fácil, mas muito gostosa também, pessoal. Então é uma delícia, vocês têm que fazer, olha, e tem que se inscrever nesse canal, por quê? Porque aqui tem seis receitas por semana, é de segunda, sábado, às cinco e meia da tarde, ativa o sininho para receber todas as notificações, então, né, e comenta, compartilha, compartilha no grupo da família, tá bom? E segue a gente nas nossas redes sociais, arroba a receita em casa oficial e os ingredientes, você está bem especificado na descrição do vídeo, vai ali e confere, tá bom? E agora, amorzinho, vem aqui que a gente vai mostrar os nossos ingredientes. Eu tenho 200ml de água gelada, uma xícara de leite em pó, lembrando que a nossa xícara é de 200ml, então, uma xícara de água e uma xícara de leite em pó, um pacotinho de suco de maracujá, a marca da sua preferência, né, uma caixinha de creme de leite e meia xícara, e meia xícara de granulado, confeito, que você quiser utilizar, tá bom? Agora a gente já vai pegar o nosso liquidificador, amor, já vai fazer essa receita, porque é muito fácil de fazer e muito gostosa, e eu estou louco de vontade de comer, né, isso aqui que é muito bom. No liquidificador, coloco primeiro a caixinha de creme de leite, claro que a ordem pode ser que vocês quiserem também, o suco de pacotinho, a xícara de leite em pó, e as 200ml de água gelada. Agora a gente vai bater muito bem ali, uns 3, 4 minutinhos, tá bom? Pra misturar, a gente dá uma desligadinha pra empurrar o suquinho que subiu aqui, tá? O pózinho, mistura aqui embaixo também, o leite em pó pra misturar bem, tá? E daí liga de novo. Bom, já tá pronto, rapidinho, agora a gente mistura aqui o granulado, tá bom? Mas não vou ligar o liquidificador, tá? Até vou desligar daqui, ó, vou tirar o copo daqui, né, pra não ter problema. Vai que eu ligue também, né? Daí a gente vai misturar aqui, ó. Misturou, é só colocar no copinho, tá? Copinho plástico de 200ml. Eu peguei 5, não sei quantos vai dar. É só virar aqui, ó. Olha a textura desse mousse, ó. É uma sobremesa muito fácil. Renderam 4, agora a gente vai colocar na geladeira. E daí 2 horinhas já pode comer essa maravilha aqui, que olha, só faça, pessoal. Só faça, que eu tô louco pra comer já. E tá aqui nossa sobremesa, pessoal. Deixei 1 horinha, nem esperei 2, que eu tô com pressa, tô com vontade de comer isso aqui. Mas olha só, olha só como não precisa, olha só isso aqui, mano. Pega bem, pega bem pra gente ver, ó, olha só. Meu Deus. Que delícia, mano. Que maravilha, mano. Não, olha aí, olha aí. Vai ser. Que top, pessoal. A textura, olha, espetacular, espetacular. Vou pegar um pouquinho aqui. Dividir a metade da colher aqui. Mas olha só, que receita top, pessoal. Só faça o que vale super a pena. Vamos se despedir lá, mano, que a gente tá no nosso cenário fotográfico. Pra dar um tchau pro pessoal, tá? Bom, vou ter que dar outra colherada aqui só pra mostrar pra vocês a textura. Porque ficou, ó, ficou tão top, pessoal. Em uma horinha ficou com essa textura. Que, ó, ficou demais. Eu vou comer o meu, esse aqui eu vou deixar pra ti, mano. Olha só, aqui. Perfeito. Ah, tu me dava pra ver no tempo economizar o meu. Eu já... Eu já atendei ali, mano. Não, 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 não. Não, eu vou beber assim agora, senão tu vai comer, meu Deus. Muito bom, pessoal. Só faça. Muito bom, né? Que delícia, né, mano? Muito bom. Ficou top demais. Só faça. Não, é com água a receita, mano. É com água. Vai até barata. O creme de leite não é um ingrediente tão caro. Suco de pagoaxi, então, nem você fala, né, mano? E a criançada vai amar. Vai amar. Não precisa nem ser tangue. Pode ser qualquer outra. Eu peguei o mais barato aqui, ó. E dá tudo certo, pessoal. Então, olha. Muito obrigado. Faça pras criançadas, tá? Faça pras criançadas. Agora sim. Muito obrigado pela presença de paciência de todos e mais. E um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.